O dia é doido, são jovens, mas amanhecer o dia é madrugada, rocha e nem no fim Manda esse povo a dançar, já dá pra ir, não vai de novo Se louca Hoje é madrugada, não tem dor, não tem dor, não tem dor, não é de si Ai que tudo mudou, cadê meu amor, assim acontece Eu saí apulado, pela rua gritando, cadê sangue? Pra que tanta fogueira, se pra minha noite inteira, machina na sangue doente? Pra que tanta fogueira, se pra minha noite inteira, rocha o mar? Tem noite de serão, tá com a mãe ser pior, é madrugada, não já não reviria Tá todo de sangue, tá com a mãe ser pior, é madrugada, não já não reviria Vai galera, um abraço da minha irmã, tá com a mãe, a mãe não vai esquentar Esquenta a moreninha pra fazer bem, a saia negra, viu? Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha, uma coberinha do meu coração Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha, tem uma coberinha do meu coração Vamos lá, cutiquinha, você que liga melhor Vamos lá, filhão, fica aí lindo, no rosto Curte o restaurante, a minha boca, assim como Tenta a moreninha, o meu amigo é faz de rua Tem moedadinha, tem, tem Tem que pujar aquele velho, que é só seu meu bem Tem que fazer a linda, tem, tem, tem Depujar aquele velho, que é só seu meu bem Tchau, tchau.